A voz de Maria A voz de Maria Doce melodia Que faz meu coração Cada vez mais forte e alegria As mãos de Maria Sobre minha espedida Peço a abenço Sua proteção Para minha vida Tua voz Maria Tua voz Maria Seu sorriso dança Que me faz cantar Força da Mãe Maria Apартahal Que me faz cantar Eu já vejo Que vai ter cantar Eu já vejo Amém. 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 Amém.